Então, primeiramente, Gustavo Rojas, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Ciência e Astronomia por participar dessa segunda edição aí do CEA Entrevista. Gustavo, primeiramente, para quem está nos assistindo, quem é Gustavo Rojas? Oi, Cristian, obrigado pelo convite, um prazer estar falando com vocês aqui. Eu sou astrofísico, eu me formei em Física e depois fiz a pós-graduação em Astronomia e eu trabalho na Universidade Federal de São Carlos, basicamente com o Ensino e Divulgação de Astronomia. Nós estamos terminando de construir um observatório astronômico, que vai ser inaugurado agora no final do mês e, além disso, do trabalho da Universidade, eu também faço outros projetos na área de Ensino e Divulgação, cujos mais relevantes aí são a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, e a representação do Observatório Europeu do Sul, o ESO. Já que tu tocou na ESO, que é uma cooperação entre vários países, para o pessoal que está nos assistindo, o que tu poderia falar um pouco mais sobre a ESO? A ESO é a sigla em inglês para Observatório Europeu do Sul, é o observatório terrestre mais produtivo do mundo. Ele opera três observatórios que estão localizados no Chile, sendo que o mais antigo fica em La Cia, perto de La Serena, e também há um observatório do Serro Paranal, que é bem no norte do Chile, próximo à cidade de Antofagasta, e também opera os telescópios do ALMA, como parceiro de outras instituições de outros países. É um consórcio de 15 países europeus, e o Brasil foi convidado para ser o primeiro país não europeu do consórcio, e ainda é um processo que não foi finalizado, a adesão do Brasil ao ESO, falta a ratificação do acordo pela presidência, e aguardamos, a comunidade astronômica brasileira aguarda com muita ansiedade e paciência a finalização desse processo, para que o Brasil possa ser membro efetivo desse que é o observatório mais avançado em solo do mundo, ele opera aí dezenas de telescópios, sendo que o maior de todos no momento são os quatro telescópios de 8 metros e 20 do Serro Paranal, o Very Large Telescope, e está construindo o que vai ser o maior telescópio do mundo, o telescópio extremamente grande europeu, que vai ter um espelho de quase 40 metros de diâmetro, então que vai ser um instrumento de ponta da astronomia mundial durante muito tempo. E com certeza vai dar tudo certo. Sobre a questão da ciência no Brasil, qual a tua opinião sobre a valorização dos cientistas que fazem ciência aqui no Brasil, que trabalham ao redor do mundo para fazer ciência em prol da nossa tecnologia? Bem, a ciência brasileira, ao nível internacional, ela tem uma boa reputação. Os cientistas brasileiros são conhecidos em todo o mundo como competentes, bastante criativos, isso é dito há muito tempo já que o fato da gente, às vezes, não ter tantos recursos quanto outros países, acaba forçando o brasileiro a tentar novas coisas, que no outro ambiente não precisaria chegar nesse ponto. E, em particular, na área de astronomia, a astronomia brasileira também é bem conceituada, e é o motivo pelo qual o Brasil foi convidado a participar não só do ESO, mas de outros consórcios internacionais também. Agora, a nível nacional, a gente encontra ainda um certo desconhecimento da população sobre o que é realmente a profissão de se trabalhar com pesquisa científica, qual que é a relevância disso. As pessoas ainda enxergam a atividade científica somente pelo lado aplicado, e não percebem, aqui, principalmente a pesquisa de ponta, de base, que é o caso da astronomia, qual que é a importância de você pesquisar essas coisas que estão na fronteira do conhecimento. Nos últimos anos, isso tem mudado um pouco, principalmente nos últimos 10, 15 anos, o governo federal fez bastante investimento na área de ciência, e também estimulando as atividades de divulgação científica, que é justamente onde nós vamos poder levar o trabalho do cientista para a população em geral. Mas, no momento atual de crise, a gente está um pouco preocupado de que esses esforços aí, que foram feitos aí nas últimas décadas, eles sejam colocados em... num corte de orçamento, como tem sido insinuado, porque, realmente, seria uma péssima decisão você interromper esse trabalho que demora para mostrar resultado, não é uma coisa que, de um ano para o outro, você vai sentir, mas é um trabalho, realmente, de muito tempo, que você começa a perceber o resultado, e nós não queremos ver isso acontecendo. Para finalizar, Gustavo, o nosso público do projeto Ciência e Astronomia, nós temos dos 16 até os 35, com maior ênfase. Então, nós temos várias pessoas que ainda estão pensando, querem começar a entrar na área da ciência. Para finalizar, qual conselho você poderia dar para essas pessoas que querem entrar para o nosso lado da força? Bem, hoje em dia a situação é bem diferente, né, de quando, por exemplo, eu comecei a me interessar em ciência, porque, hoje em dia, existe uma coisa chamada internet, que é uma coisa fantástica, em termos de você ter acesso ao conhecimento. Quando eu era criança, a gente tinha que caçar as informações, revistas, bibliotecas, hoje em dia você tem tudo isso disponível aí na tela do computador, que é uma coisa realmente muito boa. Só que, por outro lado, traz o problema de que você tem que saber encontrar as coisas e saber avaliar o que é relevante e o que não é, o que é de qualidade e o que não é. Para aqueles que estão querendo começar, né, a dica é estude bastante, leia bastante, né, aproveite essa quantidade de informação que está disponível no seu computador e também não se esqueça de frequentar os locais onde as pessoas vão estar. Faça um contato pessoal, ou mesmo que nem eu estou fazendo com você, né, pelo Skype, converse, porque a troca de informações é muito importante. Ninguém sabe tudo, né, então a essência também é um exercício de humildade que, né, você tem que conversar com as pessoas, aprender com elas, ensinar elas também e não tenha medo de perguntar, né, muitas vezes as pessoas ficam, né, a gente vê isso, principalmente na universidade, que o pessoal fica meio acanhado de perguntar e eu acho que vai ofender o professor com a sua ignorância, né, mas é justamente a curiosidade que é a característica mais importante do cientista. Então, acho que, né, não pode ter medo de perguntar, tem que ir atrás e aproveitar os recursos que os dias de hoje oferecem. Perfeito. Então, primeiro, mais uma vez agradeço a presença do Gustavo por ter compartilhado um pouco do conhecimento aqui com o projeto. Esse é o projeto Ciência Astronomia. Nós fazemos essas transmissões todas as segundas-feiras do C&A Entrevista. Às quartas-feiras, vídeos abordando diversos temas da ciência e sábados, hangouts, hangouts, em vivo, com o programa de aula. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!